E aí, Duker! Tudo bem com você? Eu sou o Brenner Barbosa e está começando o DukTV, programa realizado pelo projeto de extensão Dukbox, em parceria com o Estúdio 21, a TV Campos e o curso de Música e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. O DukTV apresenta artistas e bandas independentes de Santa Maria e essa temporada conta com o apoio cultural da Mileva Floricultura. O Dukbox também está nas redes sociais que aparecem aqui na tela, então dá uma olhadinha por lá e segue a gente que tem muita coisa legal. Nosso convidado para o episódio de hoje se recusa a ser pouco. Com vocês, Gabro Demais. Oi, Dukers! Prazer em estar aqui. Gabro, começando pelo começo. Conta pra gente por que Gabro Demais e desde quando Gabro Demais? A Gabro Demais desde pequeno, mas desde música, em 2018, quando eu encontrei alguns amigos daqui, em Santa Maria, e comecei a desenvolver mais o meu lado musical autoral, digamos assim. E o Demais entrou com o nome artístico porque ele significa, ele vem com o sentido de demasiado, de que tudo que eu faço é muito único, é muito Gabro, então é Gabro Demais. E desde quando que surgiu o interesse pela música? Eu venho de uma família que é muito musical. Tem bastante músicos, mais músicos de garagem, assim, então eu cresci nesse meio. Mas eu sempre fui uma criança atípica, né? Dentro de casa, escutava muita música, vivia no meu quarto. Então, eu sempre me interessei muito por composições e pelo que as músicas falavam. E daí comecei a escrever. E a cantar foi, desde pequeno, comecei em projetos sociais, fazendo aula de canto e técnica vocal. E criei algumas bandas, quando eu era adolescente, cheguei a fazer um rolezinho pelo Rio Grande do Sul, tocando banda cover. E me joguei no autoral mesmo, quando conheci meus amigos músicos aqui de Santa Maria. Legal, Gabro. A gente dando uma olhadinha e uma buscada nas tuas redes sociais, a gente percebe que você tem um grande foco com a expressão visual, né? Tu tem aí um EP totalmente visual, sozinho em casa. E eu queria entender como que é essa expressão visual pra você. Ah, eu acho que também vem muito de quem eu era, de quem eu fui quando eu era criança. Eu sempre me interessei muito por todos os tipos de arte. E cresci tentando desenhar, cresci tentando fazer arte em muro na minha cidade. Então, a estética visual sempre foi algo que eu me apeguei bastante. Também pra expressar muito o que eu sentia, ou como eu era, ou como eu queria ser quando eu era criança e adolescente. Sempre fui muito ligado à moda. Estudei bastante conceitos, o que passar, o que você quer passar e como você consegue passar isso pelo jeito que tu se veste. Eu fui sempre muito camaleão, assim, por tudo que eu gostava e mudava bastante. E ainda sou, ainda tento criar bastante produtos visuais. Eu faço bastante coisas, mas que fica pra mim. E também, quando eu descobri, tentei descobrir mais o meu caminho na composição, eu entendi que a minha composição lírica vem bastante junto da visual. Então, eu tenho muitos cadernos que eu escrevo as músicas ali, que tá cheio de desenho e que tem a ver e que não tem a ver. Mas é algo que me acompanha bastante. Junto com o audiovisual, consegui fazer alguns produtos musicais audiovisuais. Como tu falou que tem um filme visual, foi a partir disso. Então, o teu processo de composição nas letras, o processo de composição lírico, ele já surge junto com esse processo de composição visual pra você? Sim, sempre surgiu. Legal, acho isso muito interessante. Esse ano, a gente já teve também um gostinho do teu novo projeto, né? Você já tem aí a casa, sua nova música, que também já vem com o videoclipe, já vem com essa pegada visual. O que a gente pode esperar de Gabbro demais? Esse novo projeto é realmente um sonho, assim. Ele se chama, num projeto fechado, como Punk Rock Romantic. E é algo que a gente vem trabalhando desde 2021, desde março de 2021. Quando eu lancei o Sozinho em Casa, que é o filme musical, a gente tava muito sozinho. Foi no meio da pandemia que a gente gravou e também foi quando eu comecei a produzir mais sozinho. Sem banda, com pouca gente, cada um na sua casa. Então, o Sozinho em Casa marcou bastante, assim, início de trajetória, sendo algo bem solo, bem sozinho. Como o nome já diz, né? Mas, agora, a intenção pra esse projeto novo é gente, sabe? É união, é galera, é noite, é mais sensual, é mais R&B. E também tem um pouco do rock, que é a minha raiz, mas mescla com toda essa coisa da noite, sabe? Da sensualidade, do querer estar junto. E a Casa foi escolhido como primeiro single, porque ela traz na letra e na ideia de visual que a gente tinha. Porque a gente gravou um clipe desse projeto no ano passado, que ainda não foi lançado. E a Casa foi assim, ah, vamos fazer uma coisa mais simples, porque tem esse clipe que foi babado e vai ser legal. E a Casa, então, seria um visualizer. Daí acabou que teve tanta filmagem boa, teve material muito bom, que a gente transformou num videoclipe. E ele passa exatamente o que a gente queria passar. É um videoclipe que é numa festa, que tá cheio de gente, que tem bebida, tem apegação, tem a união, sabe? E acho que esse projeto vem com essa, vem com a ideia de mostrar quem sou eu, mas coletivamente, assim. Quem sou eu e quem se conecta com o que eu faço. E como tá sendo agora, Gabbro, pra ti esses primeiros passos agora em coletividade, né? Fala sobre a Casa trazer toda essa energia. E como tá sendo aí depois de sozinho em casa, Gabbro, sozinho, finalmente, por si próprio. Como tá sendo esses primeiros passos agora? A experiência de trabalhar junto com outras pessoas na criação e na execução de projetos artísticos tá sendo realmente novo, assim. Eu sempre gostei bastante de fazer coisas sozinho, encabeçar as coisas sozinho. Mas se tu quer crescer e se tu quer desenvolver, tu não faz, tu não tem como fazer isso sozinho. E eu encontrei pessoas maravilhosas na minha caminhada que estão comigo desde 2018, praticamente. Então a gente tá, tem muito de todo mundo, sabe, que trabalha junto. A gente, junto, eu já vejo que a gente conseguiu desenvolver uma visão que tá indo junto, sabe? Pelo mesmo caminho, todo mundo entendendo pra onde ir. Então esse processo de construção de algo coletivo, eu acho que é um dia de cada vez, uma música de cada vez, um projeto de cada vez, porque é muito conhecer os outros. E mesmo sendo uma arte bem pessoal, o tipo de arte que eu faço, tem muito de outras pessoas no resultado final. E não deixa de ser eu, acho que esse é o objetivo. Abordando agora outras das tuas facetas, também nas redes sociais. No teu YouTube, tu tem o teu daily vlog, o Daily Demais. Eu queria saber a motivação dele, de onde surge, qual faceta de Gabi Demais está no Daily Demais. Eu tenho muito orgulho do Daily Demais. Eu sou consumidor de YouTubers, muito consumidor de YouTubers. Então eu assisto vários vlogs, desde sempre. Eu sempre gostei dessa coisa de acompanhar a vida de alguém, ver o que essa pessoa vê, o que essa pessoa faz, que tipo de gente que essa pessoa se conecta. E a oportunidade que eu vi pra fazer isso, porque assim, eu sempre tenho muitas ideias na cabeça, sempre tenho muitas vontades de fazer várias coisas, e às vezes eu não acho onde encaixar elas, porque eu também gosto de fazer coisas coesas e não fazer nada, sem sentido. Então, a gente foi selecionado, no meio da pandemia, pra apresentar um showcase em Porto Alegre, no Vila Flores. E, nossa, babado, foi muito legal, porque a gente foi selecionado dentro de, sei lá, 500 bandas, foram seis selecionadas e a gente errou uma delas. Então eu disse, bah, isso vai ser um negócio massa que vai significar bastante na caminhada, né? Daí, tinha o cachê lá, o cachê era bom, mas eu queria levar mais gente, e tem todo o negócio de transporte, a maioria dos outros grupos que eles selecionaram eram de lá, de Porto Alegre. Daí eu disse, tá, vou fazer uma vaquinha. Primeira vez que eu fiz vaquinha na internet. E fui lá, botei minha cara lá no Instagram, contei que a gente tinha sido selecionado e que a gente ia fazer uma vaquinha, um crowdfunding, pra pagar o transporte de ida. Daí eu vi lá quanto que a gente ia precisar, o transporte e o AirBnB que a gente ia ficar. Daí eu tive, eu vi lá, quanto que a gente ia precisar, joguei lá, joguei meu Pix, e daí eu disse que eu ia fazer um Close Friends no Instagram, botar essa galera e distribuir um conteúdo lá. que foi o Daily Demise. O Daily Demise acabou sendo a... A gente documentou todo o mês de ensaio que a gente teve pra esse show. Então foram... Eram diários dessa preparação. Então a gente gravou ensaio, a gente gravou vida, o que a gente fazia. Foi uma experiência ótima. E daí chegava no final do dia, tu pegava tudo aquilo que tu tinha, e ia lá no celular e montava um videozinho. Ah, pô, muito massa. Quero muito fazer isso de novo. E... Mas é isso, praticamente. Foi a gente... Eu tirei essa ideia, juntei com o que a gente tinha e criei o Daily Vlog. Útil e agradável, né? Sim. E o rolê da vaquinha funcionou super. Tipo, foi incrível. Teve bastante gente que ajudou. E daí eu vi como as pessoas que te acompanham gostam de saber, né? O que tu faz, o que tu conquista. E elas ajudam até. Porque essa coisa de rede social e trabalhar com rede social nos desgasta bastante. Então, se expor dessa maneira e pedir uma ajuda foi algo que significou bastante pra mim. E tu se considera um artista das redes sociais? Vamos, né? Então, preciso me considerar. Estou me considerando. É importante pra esse momento em que a gente vive estar nas redes sociais, né? Isso causa muito com a tua presença estética, né? Tu tá ali, no meu ponto de vista. Todos os momentos. Obrigado. Agora que a gente já conheceu um pouco sobre você, nada mais justo que a gente conhecer um pouco também da tua música, né? Bora? Vamos. Tchau. 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 Eu sou assim mesmo, eu ando desarmado, eu não tenho medo de estar desavisado. Volto e meio peco Dobro pro lado errado Mas de noite eu rezo Pra me livrar do acaso Ele vem de longe Pra me apresentar Algo novo e importante Interessado em me interessar E eu senti tão perto Cheiro de nebriar Vento norte trouxe o sopro De um novo recomeçar Ai, eu tô despreparado Na gandaia certa Pra você chegar Ai, meu grupo tá de preto Mas por dentro é lá Onde nosso alado está Ai, minha pele é fina Tem só mais um toque Pra eu me rasgar Ai, meu mood é eterno Desculpado no meu estéreo Pra gente dançar Eu sou assim mesmo Eu ando desarmado Eu não tenho medo De estar desavisado Volto e meio peco Dobro pro lado errado Mas de noite eu rezo Pra me livrar do acaso Ai, eu tô despreparado Na gandaia certa Pra você chegar Ai, meu grupo tá de preto Mas por dentro é lá Onde nossa alado está Ai, minha pele é fina Bem só mais um toque Pra eu me rasgar Meu mood é eterno Badu no meu estéreo Pra gente dançar O BBD O BBD O BBZ O BBD O BBD O BBD O BBD Gabro, conta pra gente como é ser um artista independente em Santa Maria. Ser artista independente aqui tem que ter muita força e coragem também, mas é muito bom também porque a gente encontra muita gente daqui que também faz, que também tem a mesma força, a mesma coragem e acho que ser um artista local é bom, porque todo artista começa local, mas ter essa base de um artista local que conecta e conversa com a sociedade que vive é legal por essas trocas, por esses encontros e o crescimento que isso tudo possibilita. Tu falou, a gente conversou um pouquinho no episódio passado sobre todo esse apoio que acontece entre artistas e músicos da cidade, como que é todo o peso desse apoio? Eu acho que não seria nada se não fossem eles, mas desde o início de quando eu comecei a aparecer aqui em Santa Maria eu sempre tive muito esse apoio dos artistas também, sabe? acho que eu trazia algo um pouquinho diferente, interessante, então era legal ter pessoas por perto de mim que já conhecem mais e que já trabalham aqui nessa área mais tempo, né? Foi com artistas que saíram daqui do FSM, que já tem um nome grande na cidade, que eu comecei a frequentar espaços como teatro, sabe? Que eu tive esse encontro com a arte, porque eu venho de uma cidade que, pô, é surreal, é meio... Graças a Deus eu fazia parte de um grupo de pessoas da minha cidade que sempre foi muito artista e muito conectado com a arte, então, mas no geral lá o fomento é bem baixo, em Santa Maria já tem mais espaço para a cultura, né? Né? Então, aqui eu, querendo ou não, querendo ou não, quando eu vim para cá eu encontrei muito mais possibilidades de estar perto disso do que de onde eu vim. E sobre as leis de incentivo à cultura famosa, a Lei Rouanet, entre outras, como que acontece esse acesso aqui na cidade? Olha, na minha experiência eu comecei a trabalhar com editais e leis culturais na pandemia, porque antes disso a gente tocava bastante em festa, barzinho, tirava um sustento dali, né? Mas quando veio a pandemia eu também tive mais contato com esse tipo de projetos digitais. Então, eu conheci, eu comecei a conhecer as coisas não faz muito tempo. Eu fui aprovado no primeiro edital que eu tentei, que foi o edital feito na pandemia para projetos digitais, que foi com essa verba que eu fiz o Sozinho em Casa, meu filme musical. E aqui em Santa Maria a gente tem a LIC, que é a principal da cidade, né? Mas a gente já descobriu fundos de cultura do Estado, então existe bastante projeto que a gente consegue se inscrever. Infelizmente, não é todos que a gente passa, né? Porque existe uma verba lá e projetos são aprovados. Mas é legal, porque tu aprende bastante sobre o fazer artístico burocrático. Não queria dizer burocrático, mas mais no sentido de, pô, isso é um trabalho, isso é uma empresa que tu tem que fazer projetos, tu tem que entender, sabe? Eu acho que para mim, no meu momento agora, como um artista iniciante que eu me considero, esses editais servem muito para eu descobrir quem eu sou e botar a banca, né? Tipo, acreditar e saber que eu consigo escrever coisas e ser contemplado pelo que eu fiz para fazer mais. Eu acho que no momento em que a gente vive é muito importante falar da necessidade e da importância desses projetos, né? E também acho que é interessante falar sobre a tua participação em vários projetos independentes, e eu queria entender de você qual é a relevância desses projetos para você na cidade, como você entende eles. Eu sempre fico muito... Os convites chegam para mim para fazer parte de outros projetos e eu sempre digo que sim, né? Por que eu vou dizer que não, né? Então, ah, eu lembro da primeira participação que eu fiz foi com o Ricardo Borges, que ele é um músico que saiu aqui da UFSM, ele é muito instrumentista, icônico, e ele me colocou no palco do 13 para apresentar uma composição minha que ele fez, que ele fez a participação no violão e, bah, isso foi incrível para mim, foi quando eu percebi assim como que o apoio te leva à construção de público, né? Porque, pô, eu consegui a minha galera que me acompanhava e tal, quando tu começa a se juntar com outras pessoas, além de estar trabalhando junto e criando produtos artísticos com outras pessoas, outros artistas daqui que passam pelas mesmas coisas que tu, tu constrói mais um público, tu aparece para mais gente e eu sempre acho que isso é bom, né? Porque te ajuda a alavancar um pouco o trabalho que tu tá fazendo. Literalmente ninguém solta a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém e isso é muito bom de ser músico local porque é dessas conexões que saem trabalhos maiores, né? Tipo, agora eu tenho bastante conexão com a Eveline, que é uma artista muito importante da cidade também. A gente participou da mesma seleção de projetos agora e a gente sabe que a gente vai trabalhar junto ano que vem. Imagina se os dois passarem, se os dois passarem, vai ser um baita projetão para a cidade. Eu achei muito interessante, acho muito interessante, né? Quando a gente aborda com artistas a questão da cena musical local, tem muito essa questão do apoio e da parceria. Eu acho isso lindo de ver porque é literalmente todo mundo junto, sabe? Vamos, colegas! Todo mundo junto e aqui em Santa Marião é um espaço de muitos fazeres artísticos diferentes. Mesmo dentro da música, assim, existe uma diversidade gigantesca e não é todo mundo que enxerga isso, não é nem todo mundo que tem contato com isso. E é tanta diversidade, é tanta gente que a gente nem... as pessoas nem ficam sabendo o quão de coisas boas tem aqui. E daí a gente tá conectando, assim, ajuda eu, ajuda eles, ajuda todo mundo. E além de tudo isso, tu também trabalha com vários outros projetos aqui na cidade. Você é um agitador cultural santamariense, né, Gabbro? Conta um pouco pra gente sobre o peso. Bom, eu tenho muito orgulho e muito carinho pela festa batidinha que a gente construiu, constrói há um ano já, que começou com a ideia de ser uma festa de batidinha mesmo. Tipo, ah, rolezinho, ah, drink na mão... Daí, porque era finalzinho da pandemia, entendeu? Daí tinha restrição de lugares, tinha um negócio da máscara, da mesa, daí ia ser uma festinha. Daí no dia que, na semana que ia ser a primeira edição, teve um decreto lá, dos tantos decretos que dava pra ter festa já, a galera e tal. E daí a gente mudou pra uma festa pop e pop alternativo, que é meio que um conceito de resistência mesmo à festa pop que a gente frequentava muitos anos atrás e ouvia uma noite inteira de pop e acabava, acabado de manhã. E juntando com essa novidade do pop alternativo, que a gente tem muitos artistas que são locais nas suas localidades, que transformam a criação musical e daí entram gêneros do pop alternativo, como o hyperpop. Tipo, a gente tem essa festa que é focada nisso e já fez um ano agora, a gente construiu um público maravilhoso que vai desde o início. Então, aí eu tenho muito orgulho dela e quero que ela se torne algo bem maior também e que consiga dar mais espaço pra artistas locais também, né? Estaremos torcendo todo mundo junto. Estarão lá. Agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre você, eu consigo ouvir o público pedindo por mais música. Vamos lá então. Vamos lá então. Boca de não dizer Peito de não sentir Olhos de se perder Pena que não me quis Boca de não dizer Peito de não sentir Olhos de se perder Pena que não me quis Noite de cesta Sua única diversão É sair pra tentar Seduzir alguém Bebendo coragem Nas cabeças um furacão No banheiro a mesma multidão De três anos atrás Ele quer me fazer objeto Mas de noite o meu corpo é caro Ele quer me fazer objeto Mas meu signo é aquário E eu desafiei a gravidade De tudo que a gente fez Quando abri as minhas portas E aceitei a sua nudez Boca de não dizer Peito de não sentir Olhos de se perder Pena que não me quis Boca de não dizer Peito de não sentir Olhos de se perder Pena que não me quis Pena que não me quis Pena que não me quis Mas vê se não parece Que Deus passou por aqui Lambeu os lençóis Pra gente se divertir Se divertir Mas vê se não parece Que Deus passou por aqui Lambeu os lençóis Pra gente se divertir Se divertir Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh não, aperte o play Eu já cansei de rever essa história Com o mesmo olhar Você não precisa me inspirar Rever a cena, é tempo a voltar A sentir e me iludir Com o que eu não tenho mais aqui E o que é velho não me agrada mais E se eu mergulho ao fundo Eu volto Esperando te encontrar Just feels I'm going away When I'm coming back again Again Do you know these feelings? I will rewind again Do you know these feelings? I will rewind O que é que custa acelerar Filmar por cima e recomeçar Você precisa deixar rodar Mas é tão difícil De ser que eu fiquei Parado no tempo Apertando o replay E se eu mergulho ao fundo Eu volto Eu volto Esperando te encontrar Just feels I'm going away When I'm coming back again When I'm coming back again Do you know these feelings? I will rewind again Do you know these feelings? I will rewind Do you know these feelings? That I feel for you I don't want these feelings That I feel for you Gabbro De onde surgiu a tua sonoridade? E aonde você buscou as inspirações? Eu tenho uma história que acho que é parecida com muitas histórias de LGBTs do interior, né? Eu cresci numa família muito rock and roll Hardcore, punk, total E eu sempre fui muito desses estilos também Desde pequeno eu gostava Eu participava, eu fui emo Eu sou emo, entendeu? Eu trago essa veia do rock Da coisa do rock Do pesado um pouquinho Junto comigo E só que teve um momento na minha vida que foi mudar para Santa Maria Tipo, vir a uma cidade que tem toda uma cena cultural diferente Que é diversa, né? Então aqui eu me conectei com festas pop, música pop Conheci música pop, que eu tinha muito pouco contato Eu comecei a ter contato quando eu era emo Que o emo, né? A gente era cultura pop Emo é cultura pop no geral E quando eu cheguei aqui eu descobri que eu também gostava E gostaria de representar mais sendo um cantor pop Então eu acho que hoje em dia eu sou meio que um resultado dessa construção E que agora eu vejo que o meu trabalho musical Tá dando um passo pra frente Que é adicionar elementos mais pop Elementos mais R&B Nesses novos projetos que a gente tá fazendo Acaso já é um primeiro single que traz bastante o ritmo R&B E acho que a gente tá se atrevendo a conhecer mais E desenvolver mais esse lado também Eu acho muito legal que agora tu falou E eu lembrei de um título do Daily Demise Que é uma mistura de emo com Lady Gaga Sim Eu acho Foi incrível isso Vou te atrapalhar, desculpa Mas esse dia foi um vlog muito especial Eu tinha depressão CP na casa da minha mãe E eu achei um CD Que eu gravava Que a gente gravava CD, né? Não existia celular, MP3, agora Eu gravava CD De várias músicas, assim E eu lembro E daí eu fui ouvir E tinha uns rock muito pesados Um zemo muito pesado E uma Lady Gaga pra finalizar, entendeu? Iass Isso O que é isso se não eu? Ótimo E isso reflete também na tua expressão visual? Sim, totalmente Então o Gabro é uma mistura de emo com Lady Gaga A gente percebe também nas tuas letras A presença do inglês, né? Por quê? Porque a cultura americana sempre foi Sempre chegou muito fácil pro tipo de música que eu escutava E de cultura que eu consumia, né? Eu consumia muitas bandas de emo e esquimo americanas Então eu acho que eu realmente aprendi a falar inglês A entender inglês com música Eu não vejo outra razão, assim Se não foi por isso Claro, escola, né? Mas música, né? Cara E pra mim Eu ouvia muita música americana Muita música em inglês E daí eu acabei desenvolvendo uma facilidade De criar melodias em inglês Porque o inglês é muito fácil O inglês é uma língua muito melódica, sonora Então é mais fácil de tu encaixar E criar melodias que tu conhece Melodias que parecem com o que tu conhece E a música brasileira pra mim Sempre foi muito quebrada Ela tem a língua portuguesa Ela é bonita, ela é linda Ela é poética Mas ela é muito quebrada Então até no meu decorrer, na minha caminhada Eu teve um momento que eu disse Não, preciso compor em português Porque pra mim realmente Sempre foi mais fácil no início Transitar entre o inglês e o português Mas na caminhada Eu construí essa ideia De que eu precisava compor em português E daí fui me abastecendo De cultura brasileira Acho legal que é o processo do consumo também Como fonte de inspiração Mas e o que mais Inspira Gabbro demais? Eu venho muito inspirado pelo passado Eu sou uma pessoa que se inspira E que é muito conectado ainda com raízes Então eu lembro da minha construção musical De como eu fui apresentado a diferentes ritmos Porque eu vim de uma família Como eu já falei várias vezes Muito rock'n'roll Mas era uma família que gostava de música Que gosta de música Então eles ouviam diversas coisas Conheci muitas divas por eles Muitos discos Diaba e Cher Estavam ao meu redor E eu acho que os principais artistas Que moldaram o meu olhar E o meu querer fazer música Foi Amy Winehouse O Kurt do Nirvana A Aretha Franklin A Erika Badu Tipo são Sabe? É tudo isso Lady Gaga Tudo isso Meio Meio Sentimental Meio poético E meio extravagante Que está ali cravado Junto com a minha raiz Do rock'n'roll Que está aí E traz também divas brasileiras Cassia Heller Rita Lee Cazuza Angela Robô E por aí vai Aí a gente entra num tópico Que eu acho Muito interessante E particular Das tuas músicas Tu falou aí Sobre toda a referência Emo E agora quando tu cita Outras inspirações Todas elas são muito sentimentais Quem é mais sentimental Do que gava demais E de onde vem essa Vontade De produzir sad songs De produzir músicas sentimentais Da necessidade Eu acho Eu sempre fui bem Não é tímido a palavra Mas introvertido Eu sempre fui muito introvertido Em casa Em questões sociais E aquariano Dificuldade Em transparecer O que a gente está sentindo Então eu precisava De um lugar Para escrever Para extravasar Então Eu sempre tive Muitos caderninhos E onde eu desenhava E escrevia E tudo saia E tudo saia Meio assim Meio Meio azul Meio sad song Talvez eu ainda encontre A eterna busca Da felicidade E etc Mas acho que já Na minha carreira E no caminho de canções Agora eu estou começando A olhar para outros lados Que a minha música É sim muito pessoal É um trabalho Que fala bastante Sobre mim Eu escolhi ser assim Mas eu consigo observar E tirar de situações Que são exteriores a mim E que estão acontecendo Com pessoas Que estão na minha volta Inspiração Para escrever Sabe? E acho que Essa nova fase da carreira Que é uma fase mais coletiva Fala bastante sobre isso Sobre um novo olhar Para outras coisas Sobre Pô É sim Tem tudo isso De ser uma arte pessoal Confessa Mas a gente precisa É uma arte pessoal Confessa As pessoas se conectam Através disso Porque geram uma empatia Porque todo mundo Sofre por problemas sentimentais Mas é Eu estou buscando Olhar mais Para uma coisa coletiva Um lado mais social E que converse mais Com a sociedade Mesmo Na sequência agora Tu vai Apresentar para a gente Um cover Que é uma expressão Para você E eu queria saber O porquê Da escolha dessa música Essa música A gente escolheu Porque ela Ela traz uma pegada R&B Que é o que a gente Está adicionando agora Nessa nova fase Da nossa música E é uma música linda E que a gente Costuma tocar ela Para aquecer Porque ela é uma música Que vai Sabe Tu se sente Tu se solta E achei que seria Interessante mostrar Esse lado mais R&B Solto Junto com as minhas músicas Autorais Que também bebem Bastante desse lado Vamos ouvir então Gabra demais Soltinho Pronto Pronto Vamos lá. You don't know, babe, when you hold me, and kiss me slowly is the sweetest thing, and it don't change. If I had it in my way, you will know that you are. Oh, you're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. You give yourself to me, give it all, love. I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go or follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, it's our sunrise. And those brown eyes. The one that I desire, baby. Then we wake up. Then we make love. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the child I know I take when my head hurts. The sunrise of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go or follow, no matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Oh, you're the best part. Oh... If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? I want you. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Do. If you love me, won't you? If you love me, won't you? I want you. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? Do. If you love me, won't you? If you love me, won't you? If you love me, won't you? Porque eu acho que o errado é ele Se talvez o errado seja eu Porque eu acho que o errado é ele Se talvez o errado seja eu Me coloquei em um modo de espera Fixei os meus olhos no chão Troquei os canais da televisão Virei a água do cão Vi um homem pelado na rua Três bérbados na multidão Da janela da sala eu via Os teus olhos na televisão 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 Porque eu acho que o errado é ele Se talvez o errado seja eu Porque eu acho que o errado é ele Se talvez o errado seja eu Batimentos desperdiçados Barriga na pia e fogão Pés descalços no chão Graus de inverno em pleno verão Que agonia, agonia, agonia Que agonia, agonia Que agonia, agonia Te esperar todo dia De barriga vazia Que agonia, agonia, agonia Te esperar todo dia De barriga vazia Que agonia, agonia Te esperar todo dia Te esperar todo dia De barriga vazia 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 Como tudo que é bom Acaba cedo Chegamos ao fim Dos nossos episódios com o Gabro Mas não fica triste não Que no próximo mês A gente volta Com um artista novo Pra vocês conhecerem Um pouco mais Aproveita esse momento E segue a gente E o Gabro Nas redes sociais Que aparecem aqui na tela O DukeTV É uma parceria Entre o Estúdio 21 A TV Campos E o curso de Música e Tecnologia Da UFSM E conta com o apoio cultural Da Mileva Floricultura Tchau, tchau, gente De barriga vazia Que agonia, agonia Te esperar todo dia De barriga vazia De barriga vazia Que agonia, agonia Te esperar todo dia De barriga vazia